Fala, Deves, KJ aqui. Vem trazer pra vocês hoje aqui um pouco sobre a configuração da Unity, como você começar aí com o pé direito, tá? Criando as pastinhas, criando uma organização legal, prática, rápida e bem funcional para o projeto de vocês. Então, se você não tem muita noção por onde começar, ou se você se perde aí nesse primeiro momento, esse é o vídeo ideal pra você, certo? Então, primeira coisa que eu faço quando eu crio aqui o projetinho, tá? Vira aqui, ó, Edit, Project Settings, e a gente vai fazer a configuração inicial do nosso projetinho, certo? Então, bora lá. Então, a gente vai começar aqui, ó, pelo Player, e a gente vai começar falando com o nome aqui da nossa empresa. Vamos colocar o nome aqui do nosso projeto. Aqui, no caso, já tá certinho, né? Mas, caso eu quisesse outro, só alterar. E caso você já tenha uma base aqui de versionamento, como você gosta de colocar, eu já coloco aqui, tá? Geralmente, eu trabalho dessa maneira mesmo, então, 0.1.0, por exemplo. E aqui já tem uma configuração inicial. Então, vamos lá. A segunda coisa que eu gosto de fazer quando estou criando essa parte é vir aqui e criar aqui, ó, o Root Namespace do projeto. Como assim? Quando vocês criam um projetinho novo, vamos colocar aqui um código qualquer, vocês vão ver aqui, ó, não tem nenhum Namespace nesse código. Se a gente voltar pra lá, vamos por aqui, vamos supor aqui que o nome do nosso projeto, vamos colocar aqui, vai ser o nosso First Project. Salvei aqui, vamos lá. Vou criar um códigozinho novo. Aqui, ó. Pode vir, então, que ele já vai vir aqui com o Namespace pra gente, tá? Isso aqui é ideal pra já deixar organizado o seu projeto, você saber quais são códigos feitos por você e pertencentes a esse projeto especialmente, tá? E o que não é, o que é a haste ou qualquer coisa ali de fora. Então, perfeitinho essa configuração básica ali já tá show. Outra coisa que eu gosto, se vocês virem aqui, vocês vão perceber que o TextMesh Pro não tem ainda importado as coisas essenciais dele, tá? Então, já vem aqui uma das primeiras coisas que eu faço, ó, importa o nosso TextMesh Pro. Agora eu vou vir aqui em Settings, vou descer aqui pra, ó, Raycast Target e vou remover esse carinha aqui. Isso aqui é extremamente útil porque você vai evitar um monte de checagem de objetos na Unity quando você clica ou interage com sua interface. Quanto menos Raycast existir ali no Canvas, na interface da Unity, melhor. E texto, como geralmente a gente tem bastante e a maioria não é interagível, eu recomendo que vocês deixem isso aqui desabritado e caso vocês querem adicionar em algum, ó, vocês vão lá em Canvas normal, né, criar. Vou adicionar aqui um texto novo, por exemplo. Vocês vão ver que por padrão, ó, tá? Desabilitado. Agora eu quero que esse texto seja interagível, vem aqui e habilita. Ponto final. Show? Então, o próximo passo aqui que eu gosto de fazer é já criar as pastinhas iniciais do nosso projeto. Então, bora lá. Quando eu trabalho com áudio dentro da Unity, eu, né, pelo menos gosto de usar um asset externo conhecido como Fmod, tá? Mas se eu for utilizar aqui dentro, eu já crio a minha pastinha também. Gosto aqui também de criar, às vezes, um de settings. Vai depender, obviamente, de projeto para projeto, se é 2D, se é 3D. Quando é 2D, eu utilizo aqui uma pastinha chamada sprites. E quando é 3D, geralmente, eu estou utilizando, de fato, texters ou algo do gênero, tá? Essa pastinha externa eu já utilizo para colocar qualquer haste ou qualquer coisa que seja, de fato, de fora da Unity. Então, aqui, por exemplo, né, esse TechSmash Pro aqui é um asset. Por mais que seja nativo, é da Unity. Ele criou aqui uma pastinha, não fui eu que criei. Vem aqui, coloco em externals. Vamos lá, criei um códigozinho. Já coloco aqui na minha pastinha. Scripts. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, player. Perfeito. Lembre-se, tá? O ideal é sempre fazer tudo em inglês. Por mais que você não saiba muito inglês, eu recomendo que você tente usar dentro do possível, dentro do que você conhece ali. Tente já ir treinando, porque na área de criação de jogos é uma boa prática você fazer o máximo possível em inglês. Além de deixar mais organizado, é mais legível. E sempre preste atenção aqui em como são as pastinhas. Então, pode ver, ó. Todo mundo aqui, ó. Primeira letra maiúscula. E tudo que for arquivo, você não vai colocar espaçamento. Eu, por exemplo, se fosse criar um material, ó. Virei aqui. Criou um material. E uma coisa que eu gosto bastante de utilizar, tá? É... É... Aqui, ó. Colocar um match underline material name. Supomos que esse aqui fosse o vermelho. Alguma coisa assim, né? Poderia vir aqui e colocar. Então, tá? Tem um prefixo, que é o match de material. E ali, o red vermelho. Então, ah. Agora eu vou criar... Vamos pensar aqui. Supomos que a gente teria uma textura, Alguma coisa pra gente colocar aqui no nosso projeto. Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma coisa rapidinha. Então, ó. Vou colocar aqui as estruturas que eu peguei. Pego aqui todo mundo. Eu já vou trabalhar aqui, por exemplo, aqui com 2D UI. E aí tem duas formas. Vocês podem ver que eu já coloquei aqui, ó. SPR, underline. Isso aqui, geralmente, eu utilizo pra quando é um objeto 2D mesmo do meu jogo. Ou eu utilizo, por exemplo, Icon. Quando é um íconezinho, alguma coisa pra interface. Então, vai depender ali de caso pra caso. Isso aqui vai servir muito pra casos onde você tenha muitas coisas com nomes semelhantes. Então, se você colocar só Player, por exemplo. Às vezes você vai clicar aqui e vai procurar lá. Player vai aparecer um monte de coisas. Mas quando já coloca na frente um prefixo, fica um pouco mais fácil de você saber se isso é um código, se é um modelo, se é uma Sprite. Ou, né, qualquer outra informação que tenha no seu projetinho. Então, isso aqui é a basezinha geral que eu geralmente estou utilizando. E agora a gente vai transformar aqui, melhorar um pouquinho, né, nossa hierarquia. Vocês podem ver que geralmente, quando vocês vão criar o projetinho de vocês, vai começar a ficar muito, muito, muito bagunçado rapidamente. Então, eu vou colocar aqui um exemplozinho pra vocês. E eu sei que muitos projetinhos, já vi muita coisa por aí, que a galera faz assim uma bagunça tremenda. Isso aqui é fácil de acontecer e realmente fica uma coisa quase impossível ali de você conseguir se encontrar. Tá? Então, a gente vai dar uma melhorada nisso aqui com separadores. Então, eu vou ver aqui, ó. Create Empty. Separator. Eu gosto desse nomezinho aqui, essa nomenclatura. Você vai vir aqui, transformar em um prefab. Vem aqui em Tag. Editor Only. Tá? A tagzinha Editor Only está fazendo com que esse objeto só exista no editor da Unity. Ou seja, quando você for lá e buildar o seu joguinho, isso aqui vai ser deletado do seu projeto final. Então, todos esses caras que estão na cena, já vai ser removido do projeto. Isso vai economizar um pouco ali, espaço na memória, você ganha um pouquinho de performance. Obviamente, pouca coisa, mas já ajuda. Aqui, eu já gosto também de deixar uma pastinha especial para o editor. Vai vir aqui, já deixa aqui dentro. Lembrando que pastas chamadas Editor são pastas especiais na Unity. E tudo que tiver numa pastinha Editor também é deletada do seu projeto final. Então, aqui, novamente, só serve para a gente deixar organizado boas práticas. Então, vamos lá. Separator. Então, agora, eu vou criar o nome das coisinhas. Deixa eu só contar aqui. Certinho. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar por primeiro Managers. Eu gosto bastante de trabalhar com esse formato de 6 menos, tá? No início. 6 menos no final e tudo em maiúsculo. Mas aqui fica a critério de vocês. Gostarem de igual ou algum outro caractere especial. Fica à vontade. Então, vamos lá. O próximo que eu, geralmente, coloco. Canvases. Câmeras. Enviroenemente. Isso aqui ser o nosso ambiente do nosso jogo. Nossos terrenos e tudo mais. E Gameplay ou Dynamic. Aqui o Dynamic. Seria para a gente colocar, então, as coisas do nosso jogo. Então, novamente, como são separadores, vocês não vão colocar nada dentro deles. Mas sim, entre. Então, eu vou pegar aqui meus Managers, por exemplo. E arrasto aqui para cá. Meu Canvas. Eu vou pegar o Canvas e o Event System, por exemplo. E coloco aqui entre Canvas e Câmeras. Minha câmera. Vou trazer para cá. Meu Ambiente. Supomos que eu tivesse alguma coisa. Eu ia colocar aqui entre os dois. Esses dois, né? E aqui eu vou colocar tudo que é da parte do Dinâmico. Da parte de Gameplay de fato. Então, a organização é mais ou menos essa. Lembrando que esses caras só vão existir aqui na Unity. Então, cuidado para você não colocar nada dentro. Se você fizer isso aqui, por exemplo. Seu player não vai aparecer na build. Provavelmente vai dar algum erro. Então, evitem colocar qualquer coisa dentro que seja essencial para o projeto de vocês. Então, aqui a parte de Hierarquia. Essa é a configuração que eu recomendo aí para vocês. Lembrando do porquê disso. Porque esses caras aqui, além de deixar mais organizada a sua hierarquia. É um pouco mais leve do que você usar pastinhas. Mas, mesmo assim, caso você venha a utilizar uma pastinha. Como assim pastinha, né? Criar um objeto aqui vazio. Enemies. Enemies. Se vocês fizerem isso aqui, tá? Sempre zeradinho esses caras. Recomendo aqui, ó. Botão direito em um transform. Reset. Caso, né? Tenha qualquer valor diferente. Depois que você criou esse cara, você pode arrastar os objetos que você quer lá para dentro. Mas, evite fazer isso aqui. Por quê? Qualquer objeto que esteja dentro de outro. Ele vai levar em consideração posição, rotação e escala desse objeto pai. O mesmo vale para um objeto dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro e por aí vai, tá? Cada um tem que levar em consideração o objeto pai para fazer qualquer uma dessas informações. E isso é consideravelmente custoso ali, né? Obviamente, nada que vai explodir o seu projeto. Mas, quando puder evitar, evite. Perfeito? Então, fechadinho. A última coisa aqui que eu gosto de lembrar é o seguinte. Quando vocês criam algo, preste atenção nesse simbolozinho aqui, ó. Isso aqui quer dizer que você não salvou sua cena. A Unity, por padrão, não tem autosave. Então, se você trabalhar ali por 10, 20 horas, provavelmente, se você não salvou, realmente você perde tudo. Então, muito cuidado. E lembrando aqui, tudo que você fizer na pasta projeto, você não perde. Porque isso aqui nada mais é do que, literalmente, a pasta do seu computador. Então, literalmente, essa pastinha aqui. Então, da mesma forma que se você deletasse, renomeasse ou alterasse algo daqui, não precisaria salvar na Unity, porque é feito no computador. Vale para cá, porque literalmente acontece a mesma coisa. Perfeito? Então, a última dica aí que eu tenho para vocês, também acho que é extremamente relevante, é... Assim que vocês criarem um projetinho, abra aqui esse Package Manager e vocês vão dar uma geral aqui. Vocês podem ver que tem várias coisas instaladas na Unity, por padrão, assim que você inicia. E nem tudo disso aqui é tão relevante para o seu projeto. Obviamente, isso aqui vocês vão pegando com o passar do tempo, né? Vocês vão se acostumando melhor. Mas eu recomendo vocês removerem o máximo possível. Ah, então, quando você cria um projeto, já recomendo, ó... Se for 3D, remover esse aqui. Caso seja o projeto em 2D, remova o Package de 2D e instale manualmente qual você quer instalar. Certo? Então, por exemplo, aqui de dentro eu sei que eu não vou usar o Timeline, por exemplo. O Timeline seria para a parte de criação de cutscenes em tempo real. Eu vou tirar o Version Control, porque eu estou usando o GitHub, então eu não vou usar aqui o nativo da Unity. E o Visual Scripting, que seria a parte de programação visual da Unity através de Nodes, e não através do C Sharp. Como a gente vai trabalhar com o C Sharp, vou estar removendo todos esses carinhas aqui. Então, vamos lá, remover. Recomendo também que vocês removam dessa forma que eu fiz, segurando o Ctrl, né? Selecione todos os removam de uma vez. Porque, caso contrário, vocês percebem que cada vez que remover um, ele vai recompilar a Unity, tá? Então, quanto menos coisa a gente tiver aqui, melhor. Isso aqui é mais performático na Unity, ela se torna mais rápida. E, além disso, vocês podem, dependendo do Package, obviamente, até ganhar um pouco de performance no jogo final de vocês, certo? Então, removendo isso aqui, agora eu aconselho vocês a baixarem, de fato, os pacotes que vocês querem em específico. Então, aqui, por exemplo, o que eu sei que eu quero para esse projeto? Eu quero o Visual Studio, certo? Para eu poder fazer a parte de programação. Eu quero o Cinemachine. Vamos ver aqui onde que está. Cinemachine. E supomos que eu queira também fazer esse jogo aqui em múltiplas línguas. Eu quero deixar em português, inglês e tudo mais. Eu já vou vir aqui e instalar o Localization, certo? Instalando esses três carinhas, que são aqui, pode ver tudo do pacote da Unity. Que são as coisas nativas da Unity. Eu iria, por final, baixar as coisas que são importantes dos meus Packages, caso eu tenha. Então, viria aqui para My Assets. Vai estar carregando aqui os Assets que eu tenho comprado ou gratuito e tudo mais. E baixaria ali tudo que eu quero. Então, por exemplo, o Fmod que eu comentei aqui para vocês. Já deixarei instalado desde o início. Ou o .win, tá? Recomendo bastante que vocês dêem uma olhadinha nesses Assets. Então, só baixar aqui, caso precise, e importar. Com isso, vocês têm uma configuração completinha do projeto de vocês. Já vai ficar super mais fácil de trabalhar. E extremamente mais bem organizado, certo? Então, com isso aqui, eu acredito que vocês já têm uma base sólida, bem profissional, bem legal de estar iniciando. E seguindo mais ou menos esses padrões, dificilmente vai ficar desorganizado ou muito mal otimizado. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Deixe aquele like. E até a próxima, galera. Falou! Tchau. E aí E aí Tchau.